Ok, vamos. Vai, vai, vai. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Donizete, professor de inglês, proporcionando a você aqui um entendimento, um conhecimento da prova da Escola Naval de inglês. A prova da Escola Naval não deve ser encarada como uma pedra no seu sapato, e sim como uma resolução, ou seja, como uma solução. A partir da resolução de vários aspectos gramaticais. É o que nós estamos vendo aqui agora nesse bloco, que vai ser mais um tratado, ou seja, mais um assunto da gramática inglesa. Vamos ver do que se trata a questão de número 38. A questão de número 38 vai tratar do seguinte aspecto. Os verbos ou expressões que vão pedir o infinitivo do verbo, que pode ser formado com to ou com ing. Por exemplo, você diz assim, eu gosto de beber Coca-Cola. I like to drink Coke. O infinitivo é com to. Mas alguns verbos vão pedir o infinitivo com ing, sufixo ing ao final do verbo. É isso que ela quer que você entenda aqui nessa questão. Então vamos lá. Na frase abaixo, o gerúndio foi usado corretamente em apenas duas frases. Opa, ela já te dá um bisu aqui. Duas frases estão corretas. Duas estão incorretas. Então, quais são as corretas? Vamos lá, aplica a regra. Então vamos lá. Ele diz assim, A expressão worth, depois, é dela, você vai usar o infinitivo com ing. It's worth seeing. Vale a pena ver de novo. It's worth seeing again. Então vamos lá. Esse laptop é definitivamente, ou seja, vale a pena comprá-lo. Então vale a pena comprar. Esse comprar, a expressão worth, vai pedir o verbo no infinitivo com ing. Então a 1 está correta. A 2. He stopped eating fast food in order to lose weight. Ele parou de comer comidas industriais, essas comidas aí de quilo, comida rápida, o que nós vamos chamar, ou então de comida de sanduíche, essa coisa toda, para perder peso, com a intenção de perder peso. Então ele parou de comer. O verbo parar de fazer alguma coisa, quando você vai ter o infinitivo depois dele, por exemplo, parei de estudar, parei de fumar, parei de beber, parei de estudar, que não é uma boa no seu caso, parei de dirigir. Esse dirigir, estudar, beber, comer, vai ser com ing. Porque quando você para de fazer alguma coisa, esse alguma coisa, o verbo vai ser com ing. Agora, parou para fazer alguma coisa, é diferente. Eu parei para acender um cigarro. I stopped, ok? To light a cigarette. Aí é diferente. Aqui não, aqui você parou de fazer alguma coisa. Ele parou de comer comida que engorda por aí, porque ele quer emagrecer. Número 3. They can't afford buying a new car. Ele não pode comprar um novo carro. They can't afford. Depois da expressão can't afford, o verbo necessariamente tem que fazer o infinitivo com to. Então, o certo seria, they can't afford to buy a new car. E na quarta situação, she refused seeing him. Não, o verbo recusar também vai pedir o infinitivo com to. Então, ela recusou em vê-lo. She refused to see. Aqui teria que ser, they can't afford to buy. Aqui está certo. Stopped eating. E worth buying. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Logo, o nosso gabarito vai ser a letra A. O uso do infinitivo com NG. Então, vamos ver a solução. Após subir o orfo, usamos NG. Stop eating significa parar de comer. Então, quando você para de fazer alguma coisa. Aquilo que eu expliquei. Se eu use o NG. A forma correta de, they can't afford, seria, they can't afford to buy. O verbo no infinitivo com to. E a forma correta da opção número 4 é, she refused to see. e não sim. Pessoal, isso chama-se verbos com infinitivo no gerúndio. Usados após de outros verbos, ok? Há uma regra e uma lista de verbos que você vai ter que decorar para a prova em que se usa o infinitivo com NG. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, gente. Eu não sei por todos os comandos.